E aí galera, eu sou o Renan da ForFit Club E eu Felipe Franco da Explode Gym Estamos aqui para convidar vocês para o nosso novo programa aqui no canal ForFit Club Onde entraremos com dicas, dieta, treino e suplementação Vamos trazer também algumas celebridades, algumas pessoas do ramo Vamos mostrar o segredo delas E conto com a interação de vocês Curtam a gente lá no Face, sigam no Twitter Se inscrevam no canal e curtam o vídeo aqui também para ajudar E tudo que vocês tiverem de dúvidas, mandem, mandem comentários E a gente vai tentar colocar no vídeo para vocês como uma resposta para todos se beneficiarem E aí, curtiu? Tchau Tchau Tchau